E aí galera, DJ Cesar na área, tô em Frutal, Minas Gerais, tô indo pra Belém do Pará, hein, tomar um banho, pegar uma jantinha e vambora. Acompanha o vídeo comigo aí. Tava procurando uma lixeira maior pra jogar um saco de lixo, mas só tem desses pequenininhos aqui, ó, joguei no lixo do banheiro mesmo, fazer o quê, né? Vou tomar banho, vou ali, ver se eu acho um restaurante ali pra pegar um lanche, alguma coisa. Na verdade eu não tô afim de janta, viu? Eu quero um lanche, sei lá, um misto quente, tô afim de comer um misto quente. Deixa nos comentários aí galera, vocês perceberam diferença no 4K? Eu percebi, viu? No tablet ali no caminhão eu percebi que ficou muita diferença, ficou bom demais. Comenta aí. Banho. Aí galera, banheiro. Ducha Super Ultra Max Power Evolution Plus Advanced, mas tá queimada. Tirei, vou pegar pra tá. Ainda bem que o meu cabelo tá em dia, senão era ali mesmo que eu já ia cortar a juba já. Ó, tem uma capela, é bem bonito esse posto aqui, viu galera? Engraçado que parece um padrão, né? Tem um posto desse lá em Goiânia, né? Que é o mesmo esqueminha, lembra? Não sei se vocês lembram que um dia eu fui lá, tem essa parte grande aqui no meio, tem o pátio enorme atrás, a capela aqui, um lugarzinho pra sentar, igualzinho, parece que deram um CTRL C, CTRL V, né? No posto. Só que o Marajó lá de, na verdade lá não é Belém, né? Lá já é, também não é Ananindeua, é o Marajó lá perto lá, quem é de lá sabe o que eu tô falando, que a gente fez o, a seletiva com os motoras lá é totalmente diferente desde aqui, mas é, é grandão, mas tá meio jogado, mas é grandão também. Ó o relâmpago ali, oi relâmpago. Dia seguinte galera, tô aqui pegando um café da manhã, né? Pra acelerar, são cinco e meia, tem que ela abastecer o caminhão ainda, só tá eu aqui ó, eu e Deus. Chegou meu café, obrigado viu? Dá uma olhada nesse amanhecer galera. Meu senhor, que coisa mais linda, hein? Bem de frente, olha só que coisa linda. Parei na bomba aqui então pra abastecer e eu vou procurar um lugar pra encher o galão d'água, que eu não achei ontem à noite, mas o pior é que vocês não vão acreditar. Eu comi bronha. A gente tem um sistema de abastecimento de nota assinada e CTE, né? Vocês viram eu falando pra vocês ontem que eu não consegui abastecer porque a anteninha aqui tá com defeito e precisa fazer contingência pra abastecer e não tinha quem fazia contingência ontem, certo? No caso do CTF. No meu caso aqui é nota assinada e eu não vi que era nota assinada, eu tava tão acostumado com a linha lá, com a operação lá de Mojimirim, que é tudo CTF e no fim das contas ontem eu tava na bomba, era só ter abastecido, assinado a nota e já era. Abastecer agora, né? Vou pegar meu galão aqui. Galera do céu, tô vendo um troço muito feio aqui na minha frente, viu? Nossa senhora. Pera aí, chegando ali perto eu mostro mais pra vocês. Rapaz do céu, que que é isso? Olha a situação do carro, o jeito que ficou. Nossa, mas bateu de frente com o caminhão, cara. Arrebentou com o caminhão, caramba, mano. Pelo amor de Deus, tomara que... Mas pelo jeito ali, se não partiu dessa pra melhor, pode levantar a mão pro céu e agradecer, porque vocês viram o jeito que ficou o carro? Caramba, cara. Aí, galera, chegamos no famoso trevão de Uberlândia. Nossa, olha, tá quase pronto pra liberar pra ir reto aí, ó. Que bacana, hein? Logo, logo tá liberado. É demais. Pra passar reto. É isso aí, BR-153 então, galera. 9h39 da manhã. Tá fresquinho o dia, viu? Não tá muito calor, não. 26 graus. É, realmente. Tá tranquilo com o ar-condicionado ligado ainda aqui, né? Tá mais sossegado ainda. Ó. Reformas da 153, galera. A maquininha varrendo o chão aí, ó. Essa daí tá picotando tudo. Nossa, olha a largura. Tô quase jogando no mato aqui, galera. Tô picotando asfalto ali, alguns trechos ali pra poder reformar, né? Deu uma freada de repente aqui que eu levei um susto, viu, galera? Acho que o povo ficou com medo da máquina aí. Deu uma freada de repente aí, meu Deus. Nossa, mas tá uma delícia essa viagem, viu, galera? Olha. Fresquinho. Agora que deu esse... Essa enroscadinha aí, mas... Tá bem fluida a viagem. Bem fluida. Bom demais. Muito bonita a paisagem aqui, viu, galera? Ainda mais que tá esse tempinho gostoso. Tempinho meio fechadinho, tá fresquinho. Tá muito bom, viu? Então vamos fazer o seguinte? Tá com uma musiquinha pra gente aí, Vitor? Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então eu tava conversando com o motorista que tava junto ali em Frutal E ele falou que ele vai parar em Jaraguá Jaraguá do Goiás Ele vai ver se consegue chegar até lá Vamos ver né, vamos ver Na verdade eu vou fazer aquele esquema que eu sempre faço Deu 5 horas da tarde Primeiro posto razoavelmente charmoso que aparecer Eu já paro por ali mesmo Né, pra não dar problema de passar do horário aí Certo? Tô na esquerda aqui por causa da buraqueira galera Tá na faixa da direita aí tá uma vergonha Vocês viram aí na hora que tava com a musiquinha aí Que eu fiquei um tempão na faixa da esquerda né Não tem ninguém vindo atrás Tá tranquilo Buraqueira do lado direito Não tem porque eu destruir o caminhão Sendo que não vem ninguém do lado esquerdo aqui Certo? Positivo? Entendido? Sim Esse daí ó Tá chegando o posto Marajó do lado direito aí Eu não sei se eles fecharam com todos os postos Da rede Marajó Ou se foi só aquele de Frutal né Que eu tava lá Também pra mim não interessa saber né Agora eu vou jogar pra direita Que tem um carro vendo aqui atrás Só tava querendo passar esse cara aí Então Centralina Daqui a pouquinho estamos saindo de Minas Gerais galera E olha esta paisagem Bonita demais Plantações verdes Verdes, verdes Olha só Bem bonito esse trecho aqui viu galera Um decidão brabo Só na média Ó, ó Tá vendo porque a gente fica do lado esquerdo? Às vezes Vai evitar esse tipo de coisa aí Buraqueira Ó do lado de cá que bonito também Tudo verdinho Tudo bonitinho Então é isso aí Daqui a pouquinho Goiás Rio Paranaíba galera Muito bonito esse rio também viu Você tá doido Rio Paranaíba então Tchau Minas Gerais Entramos do estado do Goiás Minas Gerais Ficou pra trás Rapaz Uhul E eu e minhas tonteiras Minhas tonteiras É isso aí galera 10h24 da manhã Entramos em Minas Gerais 29 graus aqui agora Já deu uma Já deu uma aquecidinha Do lado de fora Aqui de dentro Pra mim tá tudo certo Tudo maravilhoso Tô até com o joelho gelado Meu joelho tá parecendo Um nariz de cachorro De tão gelado Vamos tocar no barco Aqui então galera Vambora Outra magna Outra magna Só besteira Ai ai Ele saiu mais cedo De mim lá galera Tá eee Ele saiu mais cedo De mim Tá eee Ele saiu mais cedo De mim porque eu tive Que abastecer Lembra Ele dormiu lá No mesmo posto que eu É com ele que eu tava Conversando sobre O negócio do abastecimento Lá Ele tá pesado Viu E eu tô Peso pena Peso pena Tô tranquilo Vambora Vamos tocando o barco Aqui então Eu acho que até que Enfim eles conseguiram Resolver a questão Da 153 Aqui galera Na No trecho de Goiás Viu Porque Nossa senhora Sai do meio aí Meu filho Pelo amor de Deus Meu Deus Você é louco cachoeira Rapaz Porque Tão arrumando tudo Galera Acho que trocou A concessionária Sei lá Tem um trechão Ali atrás Um baita De um trechão Comprido Que tá muito bom Aqui agora Tão arrumando tudo Show de bola Tcharam Ixi Maria Parece que tá fechado Tá fechado Rapaz Ou tem restaurante Ali Ah Mas não vou parar Aí pra comer Meijo Não Tchau Vambora Eu vi o posto Aqui e falei Vou almoçar São 11h30 Não Não Tchau Nossa senhora Mas tem uns boi costeludo Ali Não é costeludo Como é que chama Aqui o negócio Nas costas Copinho É Parece um camelo Rapaz Passando pela PRF Aqui galera Meu Deus Vamos ver se a gente acha Um Um Restaurante Aí mais pra frente Aquele ali Sem chance Tcharam Meio dia e vinte e quatro Galera Meio dia e vinte e quatro Meu Deus Posto Marajó Ó De Marajó A Marajó Nós estamos próximo De Goiânia já Viu galera Mas é aqui mesmo Que eu vou parar Pra almoçar Viu Só achar uma vaguinha Aqui Será que tá o restaurante Que eu não tô vendo Deve tá atrás Dos caminhões Deve tá atrás Dos caminhões Ah não Não vou parar Aqui embaixo não Andar três quilômetros Pra chegar lá em cima Não né Passar por dentro Aqui ó Encostar ali do lado Aquele cargueiro Ali ó E Partir almoçar Ó o restaurante Ali do lado direito Ó Vendaval Poeirão Subindo Já era Almocei Ó lá Prontinho Vamos almoçar Bonito né Não enjoo de ver não Eu acho muito espetacular Bom demais Vamos almoçar Vocês viram que lá Naquela operação de Mujimirim Tinha barro lá né Aquele monte de Poça de lama Pra passar a situação Que tal o bichinho Até o chassi tá sujo Se tudo der certo Se eu for ficar um tempo Lá no posto No Paravipe Eu vou Vou ver se tudo Um jeito de Dar um banho nele né Vamos comer Prontinho galera Barriguinha cheia Vamos voltar pra estrada Muito obrigado Giovana Estavam com saudade Da Giovana né Ó o camarada Saindo aí Pode vir meu irmão Pronto Desistiu de vim E agora Vou ou não vou Eita Masqueira Vambora Deu um joinha Pra mim ali Então é isso aí galera Vamos voltar pra estrada Então Sucesso Uma e nove Da tarde galera Fiz Trinta e cinco minutos De almoço Mas é porque eu quero Viu galera Quem quiser ficar parado Uma hora aí Pode ficar Eu Eu sou dos que acelera Eu não gosto de ficar parado Muito tempo não Calor do caramba Ficar parado no posto ali Pra que Comir Vambora Não tem essa não Pela lei galera Pode ficar meia hora parado Quem quiser ficar meia hora Pode Pelo menos meia hora Tem que fazer Pelo menos meia hora Eu fiz 35 minutos Tá ótimo Entrando pra estrada de novo BR153 galera Vamos seguir viagem Daqui a pouquinho Goiânia E vamos tocando bar Mais vaquinha Meu Deus Tudo na sombra Debaixo da árvore Folgada Passando pela PRF Aqui galera Goiânia tá ali ó Goiânia tá ali na frente já Estamos chegando em Goiânia O que é esse negócio Aqui do lado aqui O que é isso aí gente Lixo É lixo Meu Deus Ué Aí galera Aqui é a parecida de Goiânia Aquele posto Que a gente abastecia Abastecia Que vocês viram O rapazinho lavando a cabine Do caminhão Sem eu pedir Esse posto aí Do lado direito Do lado desse Atenção Aí ó Posto aí ó Viu É isso aí Eu vou falar pra vocês Graças a Deus Esse posto aí é muito apertado Muito apertado Muito ruim de entrar O pátio é de terra Você sai do banho Vai entrar no caminhão Tá com o pé tudo cheio de terra Você tá doido Então vamos tocando barco Aqui né galera Vou acelerar Vamos ver até onde eu chego Hoje né Não sei Não faço nem ideia Até onde eu vou chegar hoje São 1h30 da tarde Au Nossa senhora Aí ó Pra mineira que perguntou Se não dá decepção As estradas de Minas Olha aqui em Goiás Isso aqui é uma vergonha Cara Meu Deus do céu Tá vindo ninguém Aqui vou jogar pro lado esquerdo Aqui Aqui é tenso Viu Buraqueira violenta Faz Sei lá Umas duas horas que eu tô andando Tá essa buraqueira Aqui antes do almoço Né claro E do lado esquerdo Aqui tá Goiânia Goiânia Grande Cidade gigantesca Enorme E o Vitor tá mandando mensagem Aqui pra mim Meu Deus Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Será que ele tá querendo Ô pai Ô pai Já tá mandando os vídeos Pai É ué Vamos tocando barco Aqui galera Vambora E atenção galera Temos um novo membro No canal Uhul João Sigrist Acho que é assim que fala João Sigrist Novo membro do canal Aí bem vindo aí Muito obrigado Tamo junto E galera Tem um Um povo me perguntando Sobre o computador do Vitor O notebook Me perguntando Quanto ficou o notebook do Vitor Ficou 500 Não 550 5 e 500 galera Aí eu fiz em 10 De 550 Tá Foi isso que ficou Então deu É Fazer o que Tinha que Tinha que investir Se não Vocês lembram aquela vez Que deu problema No computador dele Que ficou sem vídeo Um dia No outro dia Foi dois Porque travou O computador dele Então Eu já tava preocupado Que já tava pensando Já em Dar um jeito De pegar um melhor Pra ele Aí o Vitor Falou do notebook Eu falei Então vamos tacar pau Nesse notebook aí Que se não já viu Criatura Então galera Como eu tinha dito No outro vídeo Quem quiser dar uma força De coração Quem achar Que deve ajudar Se não daqui a pouquinho Vem outro comentário Vocês ficam dando dinheiro Pra cara Quem tocar no coração Aí galera Tá aí na tela O Pix A chave Pix E o QR Code Quem não quiser ajudar Também Tamo junto Beleza E eu quero já agradecer Aí já Duas pessoas Que eu não vou ficar Expondo o nome aqui Né galera Que eu não acho legal Mas duas pessoas Que já mandaram Umas moedinhas lá Já foi de grande ajuda Muito obrigado Viu E aos pouquinhos Aos pouquinhos A gente vai conseguindo Né Mais pra frente aí Eu vou ver se consigo Pegar um drone Mas eu não quero pegar Um drone Ah mas pega um drone Mil real O drone Mil real Não Tem que ser um drone De qualidade Galera Pra fazer tudo Tudo que tá sendo feito Aqui é como eu Gosto muito De qualidade Preso por qualidade Então eu não vou pegar Qualquer drone não Tá E aí também Eu tô pensando Num jeito de colocar O Meu Deus A GoPro Do nosso amigo Ariel Agora o cara Saiu daqui Agora dá pra jogar Pra direita de volta Os suportes que eu comprei Estão lá em casa Galera E eu não fui pra casa Cês viram Eu fui direto Pra Guarulhos E tô vindo pra Belém Né Então mas eu vou ver Se eu consigo Com os próprios suportes Que ele tem Que ele deixou comigo Aqui emprestado Se eu consigo colocar Em algum lugar aí Pra fazer alguma coisa Diferente né Algumas imagens diferentes Bacana pra vocês Tá bom Então tá Vamos tocando barco Nossa senhora Como é que eu vou passar Isso daí Olha a largura Meu Deus Vou ter que jogar No Olha lá A largura Chega mais perto Pra vocês verem ali Olha lá Tá invadindo a faixa Aqui ó Olha o cangu Ah Eu vou ter que fazer Isso aí também Não vai ter jeito não Rapaz Tem que jogar aqui Aproveitar agora Aqui Que tá reto Oi Só jogada aqui Da carreta Vocês viram Vambora Vamos aproveitar E passar aqui Senão Eu não vou ficar atrás Desse cara Até amanhã Oi Voltei pra pista Tá bem que Ele é reto né galera Tem um Tem um degrauzinho ali Mas É Deu pra passar né Tranquilo Então tá Vamos acelerar Passando aqui Pela cidade da Ana galera Duas e meia da tarde Anápolis Estamos aqui Neste momento Ali atrás Deu uma Mercedinha De chuva Mas Nada Zero chuvas E pelo jeito Não vai chover não Tá um dia muito bonito Viu galera Nossa Tá um dia Sensacional De verdade Viu Olha só Tão construindo Prédios aqui Do lado direito Ó Obras a todo vapor Pessoal do Brasil Ali Vocês viram ali Radarzinho 80 por hora Sossegado E vamos tocando Barco aqui galera Vamos ver até onde Eu vou conseguir chegar Duas e meia Tem mais duas horas Duas Três Quatro Cinco Mais três horas De viagem ainda É isso aí Às cinco e pouquinho Aí eu já vou Encostar o cargueiro Boa noite Cinco horas da tarde Galera Cinco horas da tarde Estamos aqui nessa paisagem Maravilhosa A estrada aqui Tá muito boa Viu galera Passamos Nova Glória Já Não sei nem Onde a gente tá aqui agora Eu sei que nós estamos longe Falta Duzentos e cinquenta e dois quilômetros Pra divisa do estado de Goiás Com Tocantins Tá longe pra Dedéu Então Falta trezentos e pouquinhos quilômetros Pra chegar no posto Ipanema Lá em Alvorada Que é o próximo posto Que eu vou abastecer Como vocês já sabem Não pode rodar depois das seis Então Cinco horas da tarde Próximo posto Bonitinho Já vou adentrar ao mesmo Pra não correr o risco de Ficar sem posto aí Certo? Trinta e dois graus Tá quente galera Tcharam Posto Tabacão Nossa senhora Como é que eu vou fazer a volta Ali embaixo Meu Deus Tá fechado ali pra fazer a volta Que dá a volta lá do outro lado Posto Tabacão Uruaçu galera Chegamos Vou dormir aqui de novo hein Eu vi um Eu vi um Um postinho lá atrás Mas é o mesmo posto Que eu Evitei a entrada outra vez Aí Eu já falei Ah tá Tô perto de Uruaçu Já me lembrei Falei não Vou chegar lá no Tabacão Vou pernoitar lá E deu bom São Vinte pra seis galera Olha que bonito O pôr do sol Meu Deus do céu Já já né Começa o pôr do sol Muito bom hein Paisagem Maravilhosa Show de bola Dei a volta no pátio aqui E eu acho que eles vão ampliar Esse pátio aí pra baixo Logo logo Tô ampliando né Devagarzinho Vou guardar o cargueiro aqui E sucesso Acho uma vaguinha mais ou menos Fácil pra eu sair amanhã né Porque Isso aqui vai lotar Com certeza Essa é a menor Nossa tem um Uno ali Bem onde eu ia colocar Ah vou por aqui Tá guinchando o carro aqui Caramba Senhor da glória Tô te esperar esse cara guinchar Esse carro aí pra sair daí Logo pra pôr aí na vaga Ó que legal que tá hein É isso aí galera Posto Tabacão Uruaçu Cá estou eu aqui de novo Tcharê 994 quilômetros pro posto TransBR Sem chance eu chegar lá amanhã Falta 200 e 260 e poucos pra chegar lá no próximo posto Que é o posto Ipanema né Em Alvorada E aí eu pretendia chegar amanhã no TransBR Sem chance Mil quilômetros Sem condições Vou ficar dormindo igual das outras vezes Fora dos postos né Faz parte É que quando a gente dorme fora do posto A gente levanta Aí começa a rodar Tem que parar no posto pra abastecer Perde muito tempo Entende Pra depois continuar rodando Aí tem que parar pra almoçar Pra depois chegar lá no outro posto Ou antes né Perde muito tempo Eu queria chegar Não dá né Eu queria ver se eu chegava no Ipanema hoje Mas sem chance Se eu continuasse rodando Eu ia chegar lá 10 horas da noite Esquece Eu tomava 15 multas no meio do caminho Mas que bom que cheguei aqui né galera São 15 pra 6 Tranquilo Vou tomar um banho então Vou comer Daqui 15 minutos tem vídeo Vou assistir E é isso aí Galera Não esquece de deixar o joinha Tá bom Deixa o joinha Que ajuda bastante Deixar o joinha Beleza Então se inscreve no canal aí Compartilha meus vídeos com a galera Considere te tornar membro E até amanhã Vocês estão sendo no próximo episódio aí Aquele abraço No próximo episódio Se eu tomar banho agora Eu vou ficar grudento até a hora de dormir Então eu vou tomar banho só mais tarde Tá dando uns raios ali galera Dá uma olhada nesse céu Vamos acelerar então né galera 7h22 Caesars Caesars Não esquece de deixar o joinha E aí Não esquece de deixar o joinha